Olá meus amigos, tudo bem? Estamos em um período de muita oração, são dez dias de oração fervorosa pedindo o poder do Espírito Santo. E nós estamos aproveitando e nas meditações diárias estamos falando um pouco sobre a oração e o seu poder. Hoje, iniciando essa semana, eu quero ler com você Mateus capítulo 6, versículo 7, que diz assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. A palavra de Deus está nos ensinando algo impressionante, quer dizer, na oração não se deve usar vãs repetições, isto é, esse sistema de reza não está dentro do padrão bíblico de oração. E também aquele sistema de repetir uma palavra o tempo todo, como alguns fazem, também não está dentro do padrão bíblico. O que a Bíblia ensina é que a oração é um diálogo, é uma conversa com Deus, e ninguém conversa com uma pessoa falando só uma palavra, como por exemplo, aleluia, 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 amém, 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 você não fala com uma pessoa usando só uma palavra, e também você não conversa com uma pessoa usando sempre o mesmo texto a vida inteira. É importante você conversar com a pessoa e falar com ela exatamente sobre aquilo que está acontecendo naquele dia, ou naquela semana, com Deus é a mesma coisa. Então, como diz a Bíblia, ao você orar, não use de vãs repetições, porque as repetições são vãs, mas se você abrir o coração e falar com Deus exatamente o que está acontecendo, se você derramar suas lágrimas, se você contar suas lutas, seus pecados, suas mazelas, seus problemas, seus sonhos, seus objetivos, eu tenho certeza que a sua vida será diferente, e você vai ser mais íntimo, mais íntima de Deus, e Deus vai derramar sobre você bênção sem medida. Nunca na oração fica cobrando a Deus, converse com Ele, abra o coração para Ele, e confia que Ele conhece todas as coisas, e saberá derramar sobre você aquilo que você realmente precisa, não o que você acha que precisa, mas o que você realmente precisa. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, uma feliz semana, com muita oração, e cheio do poder do Espírito Santo. Amém.